Piscou, 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 gravou, se liga pessoal, estamos com a carroceira aí, carrocinha, portanto daquele jeito a gente não pode ultrapassar os 50 km por hora, senão a carrocinha fica bombeando e joga nós no chão pessoal, certo? Estamos aqui nas quebradas de Nova Esperança pessoal, mais preciso aqui, se liga logo aqui no outro lado aí, conjunto novo pessoal, que é quase no finzinho de tudo aqui, por trás daqueles condomínios, minha casa, minha vida, vim fazer umas entregas ali pessoal, já foi tudo entregue, certo? Desde já aí quero dar aí meu bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Estamos de volta aí na atividade aí dos vídeos pessoal, passei aí eu acho que quase um mês ou mais né, sem postar vídeos pessoal, tive um problemazinho com minha câmera, com minha GoPro, deu PT né, o Audi não sai de jeito nenhum, então, olha o boizinho soltando pipa, segura boizinho, então, tive que providenciar outra né, não providenciei o quanto antes, porque vocês estão ligados né pessoal, chiquejento aqui né, não providenciei uma, mais, o mais rápido possível, porque vocês estão ligados né pessoal, é assim ó, se liga, vixe a trave dos meninos, e derrubando aqui a trave do mirim, e aí bói, é nóis, se eu não tivesse trabalhando nós ia bater aí um mirim, aí onde tá a bola, dentro da lama, pula dentro boy, pula dentro vai, a lama, a bola caiu dentro da lama o boizinho ali, querendo resgatar ali a bola pra continuar pelada ali, das horas de manhã não pessoal, mas consegui pessoal, de um jeito na câmera, não na minha né, a minha em si, já era, foi pro bisaco, é, comprei outro aí, tá um camarada aí nos preços, nos preços dos preços, pra não parar o canal pessoal, que eu já tava com saudade de postar vídeos, é das horas de manhã não pessoal, a galera tudo, tudo perguntando, Rodrigo cadê os vídeos, Rodrigo cadê os vídeos lá no, no Facebook né, no message, no direct do, do Instagram também, a galera perguntando em peso, no WhatsApp, todo mundo, querendo saber do canal, se ia parar mesmo, se não ia parar, qual que era, qual que foi, muito obrigado a todos, pessoal que me acompanha, pelo carinho de vocês, só tenho que agradecer a cada um, certo, ximara, eu pensei que eu não ia entrar aqui mais não, hum, essa senhora, hum, aqui pessoal, é a rua principal aqui de Nova Esperança, a rua, é, Rua Rosa Fernandes da Silva, pessoal, a rua principal é, muito movimento, daquele jeito, não para um segundo de passar carro e principalmente nesse horário de pique né, 5 horas, 5 e 10, a galera tudo saindo dos trabalhos, aí mete o louco, essa rua tumultua, viu, e eu já tô com vontade de, porque se eu der torando por dentro aqui, eu corto caminho, só que lá embaixo ali, tem um, tem um pedacinho de areia pessoal lá, viu, sim, aí areia, com essa carrocinha que eu tô aí, aí complica, viu, então vamos ficar por aqui mesmo, só na manhota, só na pisada, e daqui a pouco nós apreço o prazo quando chegar ali na BR ali, olha, passar o caminhão eu não posso, porque tem vários carros ali, viu, é um salvo aí pro parceiro que me parou ali agora ali, ele pensou que era o outro, outro rapaz lá, o baixinho né, o entregador, ele chegou perto de mim de moto né, só que de longe eu já tava vendo ele aqui no retrô, não tava conhecendo de longe, mas quando chegou perto eu reconheci, ele chegou dizendo assim pessoal, bem rápido, perdeu, 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 ele ia tirar uma brincadeira né, com outro baixinho que ele conhece mais, aí ele, vixe meu irmão, desculpa aí, eu pensei que era o outro boizinho lá, ué, não sei o que, que é isso cara, é nóis, tamo junto, daquele jeito, vamos entrar aqui, salve Danilo, Danilão, trabalha aqui nesse posto, vamos sair do da autoescola, ó, o da autoescola tá pisando em ovo ali, daquele jeito, bem devagarzinho, ou anda, ou sai da frente, que atrás vem gente, viu, aqui a gente vai direto aqui pessoal, aqui a gente é Nova Esperança, esse bairro aqui é grande pra Dedéu, vamos só acessar ali a BR, né, BR-101, que fica bem pertinho ali, da IFRN, e de lá já era, é um pulo pessoal, é um pulo pra chegar no centrão, né, de Parlamirim, desde já pessoal, muito obrigado a todos os inscritos, só tenho aí a agradecer a cada um de vocês pessoal, das horas de maio o canal vai voltar aí, vai voltar não, já voltou, vou ver se eu consigo postar vídeos aí todos os dias, ou pelo menos um dia sim, dia não, né, porque a minha rotina aqui pessoal, é pesada pessoal, aí complica um pouco, sabe, e o meu notebook lá tá meio bichado, daquele jeito, tá lentão, tenho que mandar dar um grau nele, não tô editando, né, tô jogando direto pessoal, os vídeos, o jeito que sai daqui eu já mando pra lá, porque não tá dando certo pra editar lá, pra jogar intro, e é isso aí pessoal, me segue lá no Facebook, né, no Instagram também, é, na arte do canal aí no banner, né, tem o link aí pessoal, do Facebook e do Instagram, que já joga vocês lá direto pessoal, direto lá dentro, é só mandar a solicitação que eu confirmo na hora pessoal, aceito vocês lá, tô sempre postando lá fotos, de vez em quanto, é, pequenos vídeos também, tá sempre ativo lá pessoal, aquelas fotos lá chavosas que nós tiram, né, que nós é chavão, e é isso aí pessoal, vou cortar o vídeo por aqui, é um vídeozinho curto, só pra, pra reativar aí novamente aí com vocês aí, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza, é, nós tamo junto, até o próximo vídeo, fui!